o cara é desculpa a fonte aumenta o vídeo sua bolsa aqui nós vamos lá e mais que nós não brilho Obrigado. Vai pra onde agora? Vai entregar isso aqui. Vai lá, não sei. Só o capitão ali. Vai lá, não sei. 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 Ficou muito longe, cara. Porra, Jão. Fica inúdia, Jão. Cara, esse output aqui é desgraçado, hein? Onde é que vem, de estranho? Não dá nem pra usar o canhão, a posição que fica essa foto, sabe? É muito perigoso. os aviões o funcionário direito ali peraí o nosso lugar mas onde quem é exatamente onde que vem cada mulher para esquerda ali ó E aí eu tô aqui com a gema aqui e a gente sabe onde que é eu não sei essa aqui na cidade que eu não sei não então é isso que eu tô procurando aqui bem a nossa menor ideia sou louco aqui aqui E aí mas será que o baú por cedo mesmo ser fantasma também igual E aí E aí E aí João você tá só na vio em cuidado e tá tudo sobre a controle um pouco aí sim como assim aumenta a reputação da da cada ataque vendendo barulho valeu o bairro não chegar aqui não valeu Pronto, agora é só vender os bagulhos Vender cinza É tudo nessa moia aqui? Aqui não, hein Eu não consegui entrar no canhão com o baú não, né? Não Acho que não, não sei Meu Deus, acho que dava Dava pra fazer uma jogada com um bairro de pólvora, de jeito Não, não é esse aqui não Fala com o Mavis 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 Vem? Não Oh Fastway Camp O nome do cara é Mavis? Vem só que apareceu ali Aqui em cima, ó Tá delirando Cadê você? O menino aqui Aonde? Aqui, ó Aí? Uhum Cadê você? Entra aí dentro Eu acho que da luz alguém? Ah, da luz Heidele, tá voltando o 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 morreu conseguiu bugar o navio o navio bateu nele o navio de alopante atropelou a porta do navio atropelou a porta do navio o 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